Cara, essa música, sem vocês, mas ela me traz uma sensação muito estranha, de nostalgia por parecer músicas de jogos antigos, né, da década de 80, 90 ali, mas ao mesmo tempo ela me traz um desconforto muito grande, não sei se é porque ela tá meio distorcida. Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max, e galera, o seguinte, estamos aqui novamente com mais um jogo de terror no canal, e dessa vez eu trago pra vocês o game Replay, ou Replay, se a gente botar pra português do Brasil, né, do jeito que a gente fala. Fala, enfim galera, nesse jogo aqui a gente controla um cara que tava andando pela rua de boa lá, não sei se ele tava voltando do trabalho, da escola, blá blá blá, de repente ele vê um negócio esquisito no chão, e aí ele vai lá e pega, é um cartucho de videogame, imagina só, você é um moleque, sei lá, novo ali, encontra o cartucho de videogame. Pô, o moleque levou pra casa, beleza, colocou pra testar, só que aparentemente, esse cartucho tem algo estranho nele, a gente vai descobrir aqui agora o que que é esse algo estranho. Bom, como vocês já sabem, apaguei as luzes, aumenta o volume do headset debaixo da cama, olha ali, ele ganha, olha assim, deu uma árvore, porque nunca se sabe. Se puder deixar o seu like e se inscrever nesse canal, eu agradeço imensamente, isso aqui me lembrou muito, sabe o que? Sabe o que? Calma gente, me lembrou a fita do ET, vocês conhecem a história da fita do ET do Atari? Que a fita do ET, do jogo ET, do filme ET, encalhou, ninguém queria comprar, aí os caras foram lá, pegaram um monte de fita que tava encalhada pra dizer que vendeu, e enterrou as fitas, cara. Até hoje, fitas do ET são encontradas, enterradas por aí. Mas enfim, vamos dar início aqui, vamos startar o game, vai jogo, começa, e vamos ver qual é que é essa musiquinha, cara, tá me dando um negócio esquisito. Ah, olha só que legal, cara, eu tô no quarto, opa, peraí, tem coisas estranhas aqui nesse quarto, tem uma silhueta, não sei se vocês estão vendo aqui, tem um corvo, que tá bem escuro, tá? Mas tem um corvo e tem uma silhueta muito esquisita naquela parede. Temos aqui um pôster, W.E. Robot, ok. Temos aqui um controle que lembra o controle antigo do Atari, e tem um coco, cococolo, gostei, esse daí foi esperto. Tem um cococolo ali, gente, ó. E aqui a gente tá no quarto, aparentemente, testando o jogo, olha que legal. Vamos lá, como é que eu controlo isso? Ah, aqui, ó, literalmente eu tô jogando o jogo dentro do jogo. Tá, ó. Ó, caraca, a gente dá pulinho em tudo, mano. Ó, pega a moedinha, e aqui eu posso ficar observando os meus arredores, e eu já tô ligado que vai dar merda, né? Mas ok. Opa, eu entrei na casa. Tá. Joguinho em 2D, cara, muito louco. Isso aqui realmente é o setup dos sonhos de muitos anos atrás, assim. Era um quartinho próprio, coisa que eu não tinha. Eu tinha que jogar na sala disputando com todo mundo. Mas, enfim, um joguinho aqui rolando na TV, tubão. E tá, vamos lá, vamos continuar jogando aqui. O cara tá tipo um zumbi. Detalhe bem legal ali que eu tô reparando. Como é que eu entro nisso aqui, velho? Melhor, como é que eu saio dessa porta? Ué, caramba. Como é que eu saio daqui, velho? Ué, pra cima não é. Seria pra cima, né? Tá, é o espaço. Ok. É, repara só no detalhe do topetinho dele, mano. Pra cima e pra baixo. Peguei 4 moedas. Opa. Esse barulho foi aqui? Ou foi no jogo? Tá, acho que foi no jogo. E aí, mano, beleza? Tranquilidade? Uhul! Quase que eu morri. Vamos entrar na outra casa. Pegar moedinha. Ok. Por enquanto, nada demais, né? Não sei se eu tenho que reparar se alguma coisa muda aqui. É bom a gente ficar atento, né? Pelo menos vamos ficar atento. Ah, tem um pacote de biscoito ali também. Ok, vamos sair. Uhul! Uhul! Aê. 6 moedas. Ah lá, viramos a fase. Boa. Bem fácil o jogo, né? Vamos voltar aqui, porque o Sonic me ensinou a sempre voltar pra ver se tem alguma coisa. Nossa, cara, eu tomei um susto com o joystick aqui. Eu olhei pro lado rápido. Mas não, é só o joystick. Tá, não tem nada. Coisa da minha cabeça. Vamos lá. Opa, tem uma senhora aqui. Ó, a galera daqui animadinha, né, mano? Dá tchauzinho e tudo. E aí, rapaziada? Tranquilo? O que foi? Eita, poxa! Tá, isso foi uma trovoada no jogo que a gente tá jogando, não o que ele tá jogando. Porque, repara só, quando eu viro pra cá, ó... Ué, parou a música. Ué, parou a música feliz por quê, mano? Quando a gente vira pra cá, a gente escuta a TV. Mas quando a gente vira pra cá, a gente não escuta tanto mais a TV, ó. Tá vendo, ó? Então, esse som do trovão foi aqui. Pai, isso tá estranho. Tá, beleza. Vamos entrar aqui pra dar uma olhada. Por que ele anda assim tão... Esguio? Será que a hora tem alguma coisa a ver? Acho que não, né? A musiquinha voltou. Mas na hora que teve o trovão, mudou alguma coisa na estética ali do... Ai, caramba! Bora! Jumpa! Beleza. Musiquinha até que é agradável, cara. Entra na casinha vermelha... Eita! Caraca, a casa é um abismo, mano. E pensar... Cara, eu acho muito sinistro. Pensar que antigamente... Isso aqui era meio que o jogo mesmo, saca? A gente olha assim, tipo... Ah, negócio mó bobinho. Mas vocês têm noção que antigamente isso aqui era o jogo? Você joga isso aqui. E hoje em dia a evolução dos games, né? O que a gente vê hoje em dia... Muito louco, cara. Muito louco. Tá, vamos lá. Por enquanto... Que isso, cara? Parecia uma pipoqueira, irmão. Falar nisso, essa parte aqui do teto, tá vendo? Essa textura do teto ali me lembra muito Resident Evil, cara. Agora que eu olhei pra cá, ó. Lembra muito. Vocês estão ligados, né? O teto ali da mansão. Tá, isso aqui não mudou ou mudou alguma coisa? Não, acho que não mudou nada, né? A sombra continua... Vocês estão vendo, né? Tem uma sombra ali, uma silhueta ali, como se fosse um rosto. Tá, eu não consigo dar... Podia dar zoom, né, mano? Tá, vamos lá. Vamos continuar nosso joguinho aqui de boa. Opa, você... Ah, você estava ali, não estava, irmão? Beleza? Você está com o que na mão aí, cara? Um sapato? É um rádio? Uma câmera? Acho que é uma câmera. Tá. Tudo de boa. Mais uma casinha. Joguinho bobo esse aqui, hein? Opa, pera aí. Isso me parece suspeito, hein? A impressão minha é ter uma TV com um armário idêntico a esse que eu estou aqui, com um videogame igualzinho. Tá. Bom, a gente sabe que o jogo tem algo estranho. Pera aí. Tem um cara capotado ali em frente ao console. Se aquilo ali é uma representação do meu quarto, teoricamente aquele cara capotado ali sou eu. Tá, não tem interação nenhuma. Só vou sair. Opa, pera aí. Pera aí. Ele levantou, eu vi. E não dá para entrar mais. Cara, isso está ficando estranho, hein? Cara, isso está ficando estranho, hein? Tá, finalizamos o level. Beleza. Iniciamos um outro level. Aquela hora caiu uns negócios aqui, mas pode ter sido o vento. Apesar que não tem janela aqui. Sei lá. Vamos fingir que está tudo bem. Tá. Mais uma casinha aqui. Entrou. Beleza. Ué, não dá para ir para lá. Não pula. Ok, o horário do relógio parece ser o mesmo, né? Ah, tá. Isso aqui é outra. Mas como é que o vizinho vê a outra casa do lado, velho? Como é que faz sentido nenhum? Mas beleza. Tá. Mais uma casa aqui. E aí? Caraca, chegou a arrepiar, mana. Ok. Algumas coisas que estão acontecendo no jogo estão passando para a vida real. Pô, boneco. Acho um bilhão de dólares aí, mano. Podia aparecer aqui na vida real. O que podia aparecer aqui? Já pensou se... Não. O jogo que abre no jogo e abre aqui. Aí eu me cago. Tá. Vamos continuar o jogo, né? A música do... A música parou. Dá para eu entrar de volta aqui? Não. E agora a porta está aberta, cara. Com uma maior escuridão ali. Vale dizer que o efeito da TV é muito maneiro. Muito bem feito. Ok. Ai, 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 caceta. Ai, caramba. O que foi isso? Pô, passou um cocô-colo ali. O que foi que passou ali, caramba? O que passou ali, velho? Eu vou ter que ver na edição depois. O que passou ali? Nossa, mó mentira o controle. 16 bits. Mó mentira, velho. Isso aqui é mó atarizão, velho. Tá, passou alguma coisa ali, velho. Tá. Eu morri agora. Ó, buraco do Mario. E o Mario, gente? Não tem nada nessa casa, maldita, velho. E agora? O que eu faço? Vou para frente, né? Fazer o quê? Ok. Ai, ai, ai. Opa, pera aí. Isso aqui... Ô, caramba. O que é isso? O que aconteceu? O que aconteceu? Jogou um negócio na cabeça dele. Não entendi nada. Tá, tem vários ketchup aqui no chão, ó. O cenário tá ficando meio sinistro, né? Meio macabro. Ficou noturno com os ketchup sin... Oh, não. Ai, aquele sou eu. Que sou eu, sou eu, sou eu. Acende a luz, porra. Acende a luz, porra, lanterna. Qualquer coisa, velho. Tiqueiro, qualquer coisa, velho. Liga, liga. Liga o videogame, cara. O que eu faço, velho? Caraca, tive um espasmo, mano. E um espasmo vocal bem na hora do bagulho, velho. Tá, pera aí, pô. Dá pra entrar de novo nessa casa? Não. Vamos seguir o ketchup. Eita, poxa. Aqui tá cheio de ketchup agora, mano. Eita, cacimba. Ó o cococolo ali, mano. Ferrou, velho. Já era pra gente, mano. Não devia ter pego esse jogo, mano. Não devia ter pego esse jogo, velho. Não entra mais nas casas. Não entra. Ai, caraca. Eita, virei um... Eita, virei um... O que que é isso? Virei uma cabeça de churumelo. É uma máscara aquilo ali? Ô, o que que é isso, velho? Caraca, isso aqui me traz uma nostalgia bizarra. Tá vendo essa linha passando aqui, gente? Hoje em dia as imagens são HDR, 4K, OLED, bababá. Antigamente, você ligava o videogame na antena da TV. Se o sinal da antena tava ruim, o seu jogo ficava ruim. Ficava assim, ó. Você jogava assim. Disso aqui pra pior, tá? Eu já joguei disso aqui pra pior. Ó, quem passou nesse tempo aí, comenta aí, gente. Era sinistro. Tá, sinistro tá isso aqui. Vamos seguir, velho. Vamos seguir, irmão. Não entre mais nada. Aqui entrou. Que casa é essa, cara? Não tem nada aqui. Só tem ketchup. Tá, vamos pra frente. Cara, eu tô com uma sensação que tem alguma coisa atrás de mim, velho. Eu não consigo olhar pra trás. O máximo que eu faço é isso aqui, ó. Uou, 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 uou. E olha o grito do Tarzan. Opa, e aí, rapaziada? O que que... O que que tá acontecendo aqui? Ai, caramba. Cara, peraí. Eu não sei se o personagem que a gente controla, se ele é criança ou adulto. Eu acho que ele é criança, né? Ou adolescente. Mas... Eu acho que, seja lá o que for, essa coisa entrou na casa. Ó, nos pais dele. E tá aqui dentro da casa. Olha isso aqui, mano. Olha, quando eu dou um passo, eu dou um passo aqui dentro. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, entrou na porta ali no corredor. Cara, isso é sinistro. O pior é que eu tô dividido entre olhar pra cá e olhar pra lá. Eu vou olhar os dois. Tá cada vez mais perto. Ai, ai. Ah, caraca! Morrei! Replay. Repay. Caraca, mano. Interessantíssimo, véi. Eu já trouxe outro jogo com matemática bem parecida com essa, que é você jogando um jogo dentro do jogo. Eu vou deixar até nos cards e telas finais aqui pra vocês darem uma olhada. É... Mas, cara, é uma matemática bacana. Eu achei que isso aqui foi muito bem feito, apesar de bem curto, infelizmente. Né? Eu achei que foi muito, muito bem feito. Mas eu só dou uma olhada aqui, se eu morrer, o que que acontece? Peraí. Tipo, se eu cair no buraco, é uma parada que eu fiquei pensando enquanto eu tava jogando. Não sei se altera alguma coisa. Mas vamos testar aqui. Não vou pegar nada. Só vou direto pra buraco aqui. Cadê? E aí, meu patrão? Beleza? Xihuu! Morri. Ah, ele reseta e acabou. Tá. Mas, assim, a ideia é muito boa. Aqui, no caso, assim, obviamente isso aqui é um jogo independente. Provavelmente foi feito por uma pessoa ou pouquíssimas pessoas, né? Como a gente viu ali no final, parece que foi uma pessoa só. Mas, mesmo sendo simples e sendo curto, a ideia é muito bem executada. Claro, seria assim, se a gente tivesse um contexto um pouco mais complexo, né? Tipo, por exemplo, mostrando ele encontrando a fita, chegando em casa, alguma coisa estranha acontecendo, ele botando a fita. Talvez ter mais interações no quarto, né? Porque eu senti falta disso. Foram ali umas duas ou três interaçõezinhas que tiveram pelo quarto. Mas, se tivessem mais para um futuro jogo, né? Para um futuro capítulo disso aqui, seria bem interessante. O fato do controle voar não me incomoda, mas seria bem legal se aparecesse a mão dele ali para a gente se sentir mais pessoal, né? Com o personagem. Adorei o Cococolo. E é isso, galera. Achei bem interessante. Comentem aí o que vocês acharam. Vou deixar aqui, mais uma vez, nos cards, telas finais, no primeiro comentário fixado um outro jogo com essa temática bem parecida com esse aqui. E é isso, gente. Até a próxima. Valeu!